Eu, Juan Alves, vou te revelar nesse vídeo hoje um dos meus maiores segredos de beleza. Eu tenho um site de homens que se cuidam há 10 anos, testando vários produtos de todos os tipos que você pode imaginar. Aqui no canal do YouTube, eu acho que faz 4, 5 anos, mais ou menos. E sim, esse produto é muito barato, por menos de 20 reais, dependendo da farmácia, pode ser até bem menos, tá? Ele serve pra tudo que você pode imaginar e mais um pouco. Estou falando do B-Pantol. Conhece esse produto? Aqui tá a prova do crime que eu uso pra caramba, tanto é que meu tubo tá quase acabando. Essa pouca quantidade que tenho, consigo te mostrar formas super interessantes pra tirar o máximo de proveito desse produto. Mas, Juan, é um creme pra assadura de bebê? Como assim assadura de bebê? Como é que vai resolver problemas de cabelo, pele? É isso mesmo! Eu te garanto que funciona. Aculpa esse vídeo até o final. Clica no gostei, se inscreva aqui no Homem Esqueça e Cuida. Tudo que eu te peço. Comenta participando sempre que gravo com o maior carinho pra você. E vem comigo entender como usar e tirar o máximo de proveito do B-Pantol pra vários problemas aí, pra você economizar uma grana sem gastar com um produto caro. O B-Pantol Derma é um produto destinado pra assadura de bebê. Existem outras versões também, mas esse que eu uso é o mais tradicional de todos. O B-Pantol Baby. Basicamente, ele contém ingredientes como dexpanthenol, que é provitamina B5, lanolina, óleo de amêndoas doces e cera de abelha. Isso tudo garante uma super hidratação na sua pele, como você jamais viu. Quem sofre com lábios rachados sabe que isso é um problemão. Os lábios ressecados são um incômodo frequente pra você falar, pra você beijar. É um transtorno só, que vai ser áspero. É capaz até de destruir tua relação, teu relacionamento, teu date. Pra não te atrapalhar, se liga na dica do B-Pantol. Pra usar, vai ser muito simples e vai te salvar, como você nunca pensou que poderia ser tão simples. Pega um pouco do produto e espalha nos lábios. Ó, que difícil, né? Que dificuldade. Feito isso, tá novo? Pode ir dormir. Eu gosto muito de usar antes de dormir, porque aí vai ficar um pouco brilhoso, assim. E aí, dormir não tem problema, ninguém vai estar em contato contigo. Você não vai estar com a vida social, né? Encontrando pessoas. Mas, se quiser usar durante o dia, pode também. Só pega um papel toalha, papel higiênico, dá uma leve batida, assim. Que dá a removida do excesso de brilho. E funciona super bem durante o dia também, te garanto. Muito melhor, 10 mil vezes melhor, que aqueles protetores labiais, manteiga de cacau. Esquece tudo isso, porque usando o B-Pantol à noite e acordando, teus lábios vão estar macios, hidratados, como nunca. A cutícula é essa parte da pele que se junta com a unha. Eu não sei vocês, mas no meu caso, é o meu principal problema de pele. Porque, simplesmente, resseca muito e inflama muito mesmo, a ponto de doer. Então, com o B-Pantol, eu consigo tratar esse problema, passando um pouco, uma fina camada do produto, justamente em cima da unha, pegando também a cutícula. Aí você vai espalhar todos os dedos que você tem, esse problema de ressecamento. No meu caso, eu tenho um problema nas duas mãos. E aí, vou espalhando nos dedos, tipo, massageando assim, de leve. Não tem muito segredo, é meio que espalhar o produto mesmo. É claro, evita de lavar as mãos na sequência ou fazer algo na cozinha, porque aí vai acabar retirando o produto, né? Feito isso, você vai perceber que a recuperação vai ser muito mais rápida e que você não vai ter mais problemas de cutículas inflamadas nem descamando. Posso agora fazer um desafio com você? Vai, pega seu cotovelo e toca nele agora. Me conta que sensação você está sentindo. Descreve nos comentários aqui. O que é isso, mano? Que história é essa? Pois é, cotovelo, pé, joelho, geralmente resseca muito. No inverno, então, é barra pesada. Fica crespo, não crespo, áspero, áspero mesmo. Pra resolver mais uma vez. Dê pantal neles. Ó, mais uma vez mesmo, esquema. Pegou o produto, espalhou na região. E seja feliz, porque a diferença da pele com um dia, só um dia usando. Se você usou hoje, acordou amanhã, vai estar completamente diferente. Depois me conta se funcionou ou não. Porque, claro, sempre passo de que eu fico curioso pra saber se realmente você curtiu o que eu te falei por aqui ou não, tá? Me passa o feedback que é super importante. Ó, agora cotovelo hidratado. Faça o mesmo na sua casa aí também. Não tem mais problema. No pé é uma maravilha. Onde você tem calos de perfeição. Teste aí, depois me conta. Olha, vim até pro banheiro pra te explicar esse próximo passo. Porque cabelo ressecado, cabelo seco, áspero, é uma das principais queixas de vocês. E pra resolver isso, meu segredo é fazer uma mistura aqui bem interessante. Eu uso a máscara de hidratação normal. Vou colocar um microfone aqui, sacou? Pegar o produto. Aí você vai pegar sua máscara de hidratação também. Pega um pouco do produto, tá acabando já. Vou até fazer aqui com vocês pra você entender o que eu tô falando. Ó, essa é a quantidade que eu usaria normalmente pra hidratar. Colocou um pouco do produto, você vai pegar o B-Pantol e misturar junto. É bem pouco mesmo, olha. Vem pra ver direito. Misturou, 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 misturou. Depois que estiver bem homogêneo, passa no cabelo. Desperdicei produto, desperdicei. Mas só pra te mostrar pra não fazer hidratação agora. Clica no gostei. Não esquece o que é. Eu dou sangue no canal pra você entender o que eu quero te explicar e te ajudar sempre. Outra coisa, mas outra coisa, se não tem máscara de hidratação, não tem problema, usa condicionador. Pera aí. Peguei o condicionador. Você pode usar também o condicionador. Tô tujando tudo aqui, mas vai curtir o vídeo. Pra você usar com o B-Pantol também. Fica a dica. Não tem máscara de hidratação, usa o condicionador que vai dar uma super hidratada no cabelo. Seu cabelo vai ter brilho, vai ficar muito mais com aquele aspecto saudável. Não fica oleoso, te garanto, pode testar aí. Só evita de aplicar no couro cabeludo, que isso é de prática pra qualquer máscara de hidratação. Curtiu essa dica, né? Seu cabelo vai se transformar em outro a partir desse vídeo, usando o B-Pantol. Mais uma vez, nosso amigo pra tudo. Dica extra imperdível. Quem faz microagulhamento, sem aquele tratamento pra combater as cicatrizes de acne, entre outros benefícios. Tem vários vídeos aqui no canal, porque hoje eu fiz esse tratamento. Foi o melhor pra mim contra cicatrizes de acne. Link aqui em cima pra você poder acompanhar essa saga. Você vai usar o B-Pantol na recuperação. Existem outros produtos super agradáveis, com a cosmética mais interessante pra essa recuperação do microagulhamento. Mas, se você tá sem grana, usa o B-Pantol que vai servir. Muito bem, obrigado na recuperação. Deixa uma ação que acontece nos 2, 3, 4, até 5 dias, mais ou menos, após o microagulhamento. Fica a dica de um produto, como aqui eu tô falando pra você, que serve pra quase tudo, meu amigo. E outra coisa bem legal é que eu tô te mostrando o B-Pantol Baby. Você pode encontrar no mercado o B-Pantol Derma, B-Pantol pra lábios, que eu não sei como se chama. Mas eu prefiro comprar esse aqui, que é mais em conta. E aí vou usando pra outras coisas também. Até porque o tubo é maior, então o custo-benefício pra mim é excelente. Menos de R$20 esse tubo com 30 gramas. E olha quanta coisa eu consigo resolver usando o B-Pantol. Não esquece, eu gravo com muito carinho pra você. É sempre, ó, ficar até empolgado pulando aqui. Pra você clicar no gostei e recomendar esse vídeo, esse vídeo, pros seus amigos. E comentar sempre aqui o seu feedback. Eu quero saber muito o que você acha dos vídeos. Como é que a gente pode melhorar sempre. É com esse propósito que eu tô aqui pra ajudar no seu visual. E turbinar a sua autistima pra você se olhar. Não te poder falar, nossa, como eu tô bonito pra caramba. E não precisei gastar horrores pra me sentir bem comigo mesmo. Não é isso? Te vejo no próximo vídeo. A alegria sempre que é o mantra aqui do canal. Fui! Tô mendigando. Fui! Tchau, tchau!